A Fábio Novo, by Rafael Fonteles. Exatamente, Amadeu. Dessa vez, foi a secretária estadual das mulheres e PT raiz, Zenaide Lustosa, acaba de divulgar vídeo, declarando que o candidato que ela apoia do PT para a Prefeitura é Fábio Novo. A gente tem as imagens? É, vamos botar... Você bota as imagens que eu... Ah, é que esse formato que o senhor mandou não roda no computador. Ah, não, eu mando vídeo, tá? Eu tenho ele baixado aqui, eu mando vídeo. Bem, eu mandei aqui uma pergunta para o Fábio, que está retornando lá de Roma, né? O que ele achava? E aí ele disse o seguinte, estou mandando para você agora o vídeo com formato compatível, né, Ágila? Ele disse o seguinte, Ari, a adesão de Zenaide Lustosa à minha campanha é natural, porque as mulheres sempre foram uma pauta muito forte na minha atuação na Assembleia Legislativa, né? Sempre coloquei as mulheres como um dos focos, como deputada estadual. Então, fico muito feliz com a adesão de Zenaide, porque é um apetista que tem história no partido e reforço, e aí ele reforça mais uma vez, que se for eleito prefeito, pelo menos 50% do secretariado dele será formado por mulheres, que é uma promessa que é bastante ousada, né? Então, metade, pelo menos, do secretariado ser formado por mulheres. Aí estão as imagens do vídeo, que obviamente foi gravado antes da viagem dele a Roma, e do lado dele, a secretária estadual das mulheres, Zenaide Lustosa. A gente tem, então, o Daniel Oliveira da Semar, a Zenaide Lustosa das mulheres, de secretários, esses dois, né, por enquanto. Isso aí, olha só, com o retorno do Piscofins, a gasolina deve subir, mas mesmo assim, o valor não chegará aos preços de 2022. Essa é a evolução do preço da gasolina nos postos. O preço médio em reais, entre abril e julho do ano passado. Nunca se pagou tanto pelo litro da gasolina no país. O valor superava a marca de 8 reais em 11 estados. Os dados são da agência...